Saudações fraternas. Obrigado. Estamos aqui hoje sem a imagem do João Teixeira. Vocês vão perder esse galã da filosofia hoje, mas depois ele vai mandar várias fotos na praia. O Escuta Plena recebe, nesse dia de hoje, quarta, 19 de agosto de 2020, às 20 horas e 30 minutos, às 21 horas, João de Fernandes Teixeira. Nossa entrevista gerará em torno ao tema A Filosofia da Mente no Mundo Contemporâneo. O João de Fernandes Teixeira, também conhecido como João Teixeira, é um dos pioneiros da filosofia da mente no Brasil. Bacharel em filosofia pela USP, mestre em filosofia pela Unicamp, fez seu doutorado sobre intencionalidade na University of Access, na Inglaterra, e seu pós-doutorado na Tufts University, nos Estados Unidos, sob a supervisão de Daniel Dennett. Lecionou na Unesp, na UFSCar, na PUC-SP, Paulo, e foi colaborador pleno do Instituto de Estudos Avançados da USP. Publicou nada menos que 18 livros sobre filosofia da mente, inteligência artificial e filosofia da neurociência. João Teixeira, como Doravante o chamarei, é, sem dúvida nenhuma, uma referência indiscutível para qualquer um que no Brasil estude filosofia da mente, tanto por seu pioneirismo na área, quanto pelas discussões que trouxe para cá. João Teixeira é um mestre para todos nós. Eu entrei na graduação em filosofia no ano de 1999, ao passo que João Teixeira fez seu pós-doutorado na Tufts University, junto ao grande Daniel Dennett, no ano de 98, ano em que eu ainda era estudante de terceiro ano do ensino médio. Se eu pude ter acesso ao movimento de popularização da filosofia da mente, ao longo da minha graduação e da minha pós-graduação, devo gratidão ao trabalho desbravador do mestre João Teixeira. Dentre os 18 livros já publicados pelo João, cito alguns. Mente, Cérebro e Cognição, O Cérebro e o Robô, com o subtítulo Inteligência Artificial, Biotecnologia e a Nova Ética. João é generoso demais e talvez não se lembre, que me enviou esse livro em 2015, pelo Correio Autografado. Como ler a filosofia da mente, filosofia do cérebro, por que estudar a filosofia, inteligência artificial, a mente pós-evolutiva, sempre pioneiro. Daniel Dennett, The Philosophy of Mind and Consciousness, Kant, Philosophy of Mind and Cognitive Science, traduzido e publicado nos Estados Unidos, fora tantos e tantos artigos em periódicos indexados e em magazines, que conjuntamente contribuíram não só para o refino técnico de nossas discussões em filosofia da mente, filosofia da psicologia, filosofia das neurociências e filosofia da inteligência artificial, mas também para a divulgação dessas áreas da filosofia junto ao público mais amplo. João Teixeira é um pioneiro. Uma ilustração do que digo são as suas colunas sobre a pandemia. Há muitos anos é colunista da Magazine Filosofia, Ciência e Vida e recentemente escreveu, na edição 162, um texto importante sobre a pandemia, ou, para ser mais preciso, como será o mundo depois da pandemia. Na edição 161, tratou dos jogos de guerra na era dos drones. No ano de 2009, 2019, escreveu, na edição 152, uma coluna sobre a solidão e a consciência, parecendo antever tudo o que viveríamos durante esse período de pandemia. No Conversações Filosóficas, do amigo Caio Souto, dissertou brilhantemente sobre o tema filosofia da mente e da tecnologia. Haverá vida para além do algoritmo? O João é incansável, queria eu ter a sua energia. A propósito, foi um recordista na resposta ao meu convite para essa entrevista. Reconhecimento não lhe falta, ainda que, como filósofo no Brasil, certamente não tem o prestígio que teria se tivesse em países ou localidades nos quais, sem dúvida, seria reconhecido como intelectual público. Um exemplo desse reconhecimento é a publicação de Filosofia da Mente, Ciência Cognitiva e o Pós-Humano Para Onde Vamos? das queridas Mônica Ayub, Maria Eunice Gonzalez e Mariana Bróis. Ao longo de três sessões e de 15 capítulos, o livro é uma justa e merecida homenagem a João Teixeira. Se eu quisesse conversar com o João Teixeira tudo o que eu gostaria, não sairíamos daqui hoje. Selecionamos, para efeito dessa entrevista, alguns tópicos, dentre os quais o Estatuto da Filosofia da Mente na Contemporaneidade, o Problema Mente-Cérebro hoje, Neurociência e Filosofia da Mente, Inteligência Artificial e Filosofia da Mente, Pandemias sobre os livros dele que estão no forno, prontinhos, mas que por conta da pandemia não foram ainda publicados. João, meu caríssimo, temos aqui hoje um público que inclui leigos, mas também filósofos profissionais, e um tema que instiga todas essas pessoas diz respeito ao status da filosofia da mente na contemporaneidade. O que você tem a dizer sobre a filosofia da mente na contemporaneidade? Olá, Leonardo, muito obrigado pela sua apresentação tão generosa, mas quero também te agradecer a oportunidade de estar aqui. A filosofia da mente gira em torno de um único e extremamente importante problema, que é, na verdade, o problema que é carregado através das gerações pela nossa filosofia ocidental. Esse problema é a questão das relações entre mente e corpo, como diziam os nossos antigos, como diziam os filósofos do século XVII, e que hoje nós preferimos chamar de problema mente-cérebro. Pois bem, o que acontece com esse problema? Quando eu digo que ele se arrasta desde o início da filosofia, eu estou me referindo a Platão, a Aristóteles, aos filósofos medievais, como Tomás de Aquino, como Agostinho, todos eles falavam em alma. E a filosofia da mente, embora não tivesse esse nome, porque é uma disciplina de história curta, mas de um passado muito longo, a filosofia da mente era extremamente importante na filosofia antiga e na filosofia medieval por conta da religião, por conta da questão da imortalidade da alma. porque esses filósofos acreditavam que para que a alma fosse imortal, ela teria que ser imaterial, porque tudo que é material degrada. Então, só uma coisa não material, uma coisa imaterial, não degradaria. E assim vai também, quer dizer, a partir do século XVII, o Descartes tem um passo enorme em relação a formular o problema mente-cérebro e ele polarizou a questão, quer dizer, ele dividiu a filosofia que se fez daí para frente entre aqueles que acreditavam que mente e cérebro são a mesma coisa e aqueles que acreditavam no dualismo, seita numa relação entre duas coisas com propriedades assimétricas. E é muito interessante isso porque a obra do Descartes realmente revolucionou muito esse tema, ao mesmo tempo que deixou um legado de questões insolúveis, como, por exemplo, a relação entre mente-cérebro no caso da ação humana, como é que uma coisa imaterial poderia se relacionar com uma coisa física, um objeto físico, que, no caso, seria o corpo humano. Toda vez que eu tenho uma intenção, um desejo, que é um estado mental, esse estado mental é capaz de pôr o meu corpo em funcionamento, fazer com que ele se mova. E, no século XX, no século XX, a filosofia da mente se transformou em uma coisa muito importante, mas porque ela foi impulsionada por outras duas disciplinas. Em primeiro lugar, a partir da metade do século XX, pelo surgimento da inteligência artificial. Quer dizer, pela ideia de você construir máquinas que depois foram computadores digitais, mas que fossem imitadoras do raciocínio humano, imitadoras da inteligência. E onde há inteligência, há uma mente. Então, se começou a conversar muito sobre essa questão de se todas as mentes dependem de um substrato físico igual ao do cérebro humano. Essa é uma questão que ainda está aberta. E outra disciplina que tem um impacto muito grande é a neurociência. quer dizer, quando se começou, principalmente a partir de 1995, a fazer observações do cérebro vivo funcionando através de ressonância magnética, a neurociência deu um grande passo, porque ela começou a poder mapear uma série de funções psíquicas, como fazer contas, falar, etc., e localizar essas funções em locos, lugares do cérebro, enquanto elas estavam sendo executadas, ou seja, conseguir fazer um mapa do cérebro. Então, isso mudou muito a... E eu acho que essas duas disciplinas, tanto a inteligência artificial quanto a neurociência, é que delimitam e fazem também a importância da filosofia da mente contemporânea. Sensacional, João. João, quais são, na sua opinião, as mais instigantes discussões contemporâneas sobre o problema meio de cérebro, meio de corpo? Eu acho que a discussão que me chama muito a atenção, ela vem pela via da neurociência. e a neurociência, a gente sabe que ela teve uma expansão, um progresso imenso a partir justamente do que eu estava falando, da ressonância magnética, do mapeamento das funções cognitivas no cérebro e assim por diante. Mas o que me chama muito a atenção é o quanto essa visão da neurociência era que se tornar uma visão praticamente única, uma espécie de um pequeno imperialismo em cima da situação da filosofia da mente. E é estranho, uma das coisas que eu mais estranhei escutar de neurocientistas extremamente competentes, extremamente brilhantes, é a sentença eu sou o meu cérebro. que é uma espécie de mantra que os neurocientistas têm. E eu fico pensando o seguinte, essa proposição ela é estranha e ela para meu ver ela dificilmente faz sentido, porque veja só, a neurociência toda tem que ser feita como qualquer outra ciência em terceira pessoa, ou seja, ela toma o cérebro como objeto público, como objeto razoavelmente dentro de padrões de semelhança e assim e assim por diante. Por outro lado, quando eu digo eu sou o meu cérebro, do que eu estou falando? Porque o meu cérebro, mesmo que ele tenha características extremamente peculiares em relação ao cérebro de outras pessoas, conexões específicas, ele é completamente opaco eu não sei o que está acontecendo dentro do meu cérebro e o que a nossa vida mental não contém o funcionamento do cérebro como parte dela e é exatamente isso que torna o problema mente-cérebro extremamente árduo. Então, essa proposição eu sou o meu cérebro e que a neurociência está divulgando cada vez mais recentemente até recebi um livro que tem esse título eu acho que é a meu ver uma proposição muito estranha e é muito estranho os neurocientistas talvez não estudarem um pouco mais de filosofia da mente poucos há poucos que estudam mas ainda são muito poucos. é isso que eu ia te perguntar que falta faz a filosofia para neurocientistas cientistas da computação e outros cientistas do cérebro se você tivesse que chegar para um neurocientista desse tipo que diz eu sou o que ele tem que estudar o que falta para ele? eu acho que o que falta para ele é um pouco de formação filosófica nós não podemos exigir que o cientista tenha uma formação filosófica completa não existe essa situação mas um pouco de formação no sentido de tirar um pouco a ingenuidade com que às vezes as coisas são ditas eu acho que isso seria realmente necessário conhecer um pouco de história da filosofia da história do problemamento cérebro existe literatura escrita em linguagem muito clara e muito simples para auxiliar uma pessoa nesse tipo de campo na inteligência artificial falta muita coisa quer dizer é impressionante que outro dia eu estudando um movimento de robótica que existe dentro do MIT que estava muito forte na época que eu estava nos Estados Unidos hoje está mais enfraquecido mas eles anunciavam como novidades coisas que o Wittgenstein tinha dito na década de 1950 então de novo eu acho que as partes precisam se informar um pouco melhor porque também o oposto uma pessoa que vai estudar filosofia da mente não se pode exigir que ela seja cientista que ela seja um neurocientista mas precisa pelo menos estar informado dos resultados que estão acontecendo sim essa é uma dificuldade muito grande para nós filósofos nós não temos uma formação científica e os nossos departamentos eles são um pouco isolados dos departamentos de ciência essa é uma dificuldade nossa porque os nossos alunos eles 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 vão estudar filosofia da mente sem formação científica e isso isso gera dificuldade né João gera eu tenho a impressão que como eu digo as pessoas precisam e para isso existe uma bibliografia farta também sobre cérebro ideias básicas e assim por diante eu acho que o estudante de filosofia ele precisa na verdade deixar de ter um pouco um certo preconceito que ele tem em relação à ciência porque é mais ou menos assim que o nosso estudante de filosofia se porta isso não é uma crítica é só levantar uma característica eu lembro de alguns anos atrás você ter publicado um artigo na revista filosofia ciência e vida né que agora até mudou de nome passou a se chamar humanitas uma revista um pouco maior mas eu lembro que você publicou um artigo onde você falava olha não é possível que os nossos filósofos continuem a ter uma atitude de rechaço de tanta ingenuidade em relação ao que está acontecendo na ciência é esse artigo eu escrevi tem uns 10 anos sua memória está muito boa uns 10 11 anos atrás nós temos a sua a sua está aqui na minha estante ah que bacana nossa que bacana João a gente tem muita a gente está com um público aqui que estava te esperando muito ansiosamente inclusive o Luiz Fernando que me ajudou aqui com a parte técnica hoje e ele queria te ouvir de falar sobre as abordagens que enfatizam o papel do resto do corpo na mente e cognição as abordagens corporificadas né ah a abordagem tá bom eu acho que exatamente a o que eu estava falando a respeito do MIT na época que eu estava lá é que no final da da década de 90 começaram a surgir essas abordagens com muito mais força na verdade elas começam com o trabalho do Varela que é o Francisco Varela que é um cientista cognitivo chileno já falecido morreu precocemente ele tinha escrito um livro junto com a com a Thompson e o Evan Thompson desculpe e eles chamaram esse livro teve tradução para o português a mente corporificada e a essa ideia de que a mente não está só nos isso a mente corporificada essa essa instituição de portugal do instituto piagi provavelmente então as pessoas lá do MIT no final da década de 90 estavam apresentando essas ideias de cognição corporificada como sendo a grande novidade e estavam porém o que era interessante era tentando implementar essas ideias em alguns robôs robôs que não teriam que teriam por assim dizer completariam o seu software através de uma interação com o meio ambiente robôs que aprendem vindo dessa abordagem da cognição corporificada e eu acho que a a ideia é excelente porque se nós tivermos interessados em cognição nós realmente temos que estudar a cognição corporificada porque essa é a situação da cognição humana no mundo muito bem visto aliás já na década de 40 pelo Merleau Ponti agora porque a inteligência artificial e a robótica se dividiram muito quer dizer muitas pessoas chamam indevidamente de robôs certas peças de software que estão na internet ou em outros lugares mas a ideia básica do robô é um ser corporificado ele pode não ter características humanoides mas ele será um ser corporificado agora a inteligência artificial hoje mudou muito também ela virou uma questão de business não é mais a investigação com esse negócio de big data a investigação não é mais a investigação da cognição através de modelos computacionais etc etc não então se você quer como eu disse quer estudar cognição cognição humana tem que ser pela via corporificada quer dizer que você se identifica hoje como um proponente um defensor teórico das abordagens corporificadas da cognição não eu não diria que eu sou proponente mas eu diria que eu sou um grande simpatizante tá porque eu acredito por exemplo o que que se criou com o big data o big data é justamente a ideia assim eu vou construir uma inteligência eu vou mas eu não vou mais construir uma inteligência humana a ideia deles é que há inteligências e uma delas é humana mas essa não nos interessa porque nós queremos uma máquina ou um software que tenha maior potencial cognitivo do que o ser humano e é isso nós estamos conseguindo fazer já estamos já estamos conseguindo fazer porque se você imaginar que um desses sistemas previu o aparecimento da pandemia do coronavírus muito antes que as pessoas tivessem notado isso né trabalhando com amostragens com dados com estatísticas e tudo porque big data é isso né mas eu acho que a questão do big data mais instigante mais instigante que ela coloca é que nós deixamos de ser os autores do nosso conhecimento né como esse exemplo revela né ou seja hoje tem uma máquina que tem um potencial um poder computacional extremamente maior do que a nossa inteligência mas não tem nada que ver com ela você tem um histórico de afinidade com as abordagens funcionalistas em filosofia da mente né sim como é que está isso como é que está isso hoje o funcionalismo hoje ele está digamos assim numa situação meio de declínio tá justamente porque a inteligência artificial deixou de de ser essa tentativa de imitação do raciocínio etc etc imitação das características funcionais da mente que poderiam ser implementadas não necessariamente num cérebro biológico num cérebro humano e o mesmo os grandes defensores do funcionalismo hoje eles declinaram da ideia de construir uma máquina consciente por exemplo porque os custos são elevadíssimos e as pressões comerciais são totalmente contrários né então por exemplo o meu orientador de pós-doc que é o foi o Daniel Dennett ele gostava muito do funcionalismo hoje ele já não gosta tanto embora a teoria que ele defende sobre como é a natureza da mente e tudo seja continue sendo muito aplicável sim nós temos não sei quantas mil dissertações e testes sendo produzidas a partir da perspectiva funcionalista do Daniel Dennett né exatamente exatamente ele continua muito popular o funcionalismo dele o funcionalismo dele sim porque vem associado aquela ideia que ele desenvolveu de sistemas intencionais que é uma ideia que é uma espécie de um funcionalismo bem bolado porque ele é muito compatível com a biologia ele aliás é um cara que escreveu um livro sobre biologia e estudou muita biologia né além de ser um grande matemático e filósofo e o funcionalismo que ele descreve ele é compatível com a biologia então a comunidade neurocientífica lá nos Estados Unidos ao contrário do que ela tem feito com muitos filósofos da mente ela não rejeita o dentro o João o Bruno está fazendo a seguinte pergunta como sou da psicologia fiquei pensando quais seriam as implicações que diferentes noções sobre a relação mente e cérebro podem ter para psicologia como disciplina teórica e para psicoterapia essa é uma questão muito boa existe o seguinte eu vou te te dar a resposta no seguinte sentido você tem duas maneiras de abordar o mental que a gente chama de cima para baixo e de baixo para cima aqui a gente chama de de cima para baixo é a psicoterapia focalizada mais no trabalho das discessões da cura pela fala e na tentativa de vamos dizer aliviar alguns desconfortos psíquicos graves do paciente existe uma outra tentativa que é de fazer exatamente a mesma coisa que é de baixo para cima baixo para cima você dá para a pessoa antidepressivos inibidores de recaptação serotonina antipsicóticos e assim por diante a questão mais interessante disso é a seguinte por que que a abordagem de baixo para cima que é acompanhada por uma quantidade enorme de efeitos colaterais e às vezes não dá certo e é difícil de acertar a medicação ela tem um aspecto social muito interessante que é o fato de que os planos de saúde né é e não tem condições ou pelo menos dizem eles né que não tem condições não dá para acreditar muito de pagar várias sessões de psicoterapia então é mais fácil pagar só um psiquiatra que dá uma receita e acabou agora do ponto de vista da filosofia da mente a a grande questão é a seguinte será que essa abordagem de cima para baixo algum dia vai se encontrar no caminho com a abordagem de baixo para cima porque justamente o que a gente tem aí é a questão seguinte será que um dia vai ser possível construir uma interface entre mente e cérebro esse eu acho que é o grande desafio essa é a grande questão da filosofia da mente e o velho Descartes ele já dizia não isso não tem como porque essa região de encontro essa interface é extremamente nebulosa nós nunca teremos clareza a esse respeito mas é muito engraçado quer dizer se você tem uma tendência mais dualista mais de acreditar no mente cérebro são coisas que não são totalmente mapeáveis uma na outra vai para psicoterapia vai para a cura pela fala como dizia o Freud agora se você realmente precisa resolver um problema em semanas e a custo baixo você tem que ir para medicação psiquiátrica mas é engraçado que hoje em dia porém as pessoas tentam contornar esse problema combinando as duas coisas abordagem em psicoterapia mais a medicação psiquiátrica eu costumo dizer muito em sala João que os psiquiatras quando indicam a psicoterapia para um paciente como eles são em geral mal formados filosoficamente eles não sabem muito bem o que eles estão recomendando é assim eu estou aqui cuidando do corpo de vocês com medicação do botonap de baixo para cima e vocês vão lá no psicólogo para cuidar da mente da alma é uma concepção bem dualística não é? sim é uma visão bem dualista sim eu acho que a a a a psiquiatria é é uma ciência dualista quando não porque se você olhar a a a a certos livros do Foucault não estou me referindo a história da loucura que é o livro mais conhecido dele mas ele tem outros livros sobre doença mental ele ele fala o seguinte a psiquiatria começou no século começo do século 19 fim do século 18 mas nunca conseguiu saber qual era o objeto dela se era a mente ou se era o cérebro né então essa dualidade permanece até hoje exatamente é a proposta desse assunto aqui ó vou colocar a pergunta você conhece o Alfredo Pereira Júnior né vocês tem um artigo maravilhoso é sobre funcionalismo é ele tá aqui usando o a conta google da Maria Alice minha grande amiga fazendo a pergunta João qual a sua posição sobre o panpsiquismo te colocando em maus lençóis hein João em maus lençóis essa é uma pergunta como a gente chama a gente chamava nos tempos de mestrado pergunta de cartão amarelo mas a minha posição é a seguinte eu não endosso o panpsiquismo eu não acredito que a mente possa funcionar sem a existência de um dispositivo tão complexo quanto o cérebro eu não digo que tem que ser necessariamente o cérebro humano mas tem que ser algo que faça tudo o que ele faz agora sem esse dispositivo eu não acredito que o mental possa vir a acontecer eu escrevi um livro sobre o uso da teoria das cordas da física como uma metáfora para expressar a ideia de mente que eu acho que se a gente pegar pessoas como John Sully por exemplo John Sully diz que a dificuldade de fazer uma teoria da mente de uma teoria da consciência é que a gente vive comparando mente e consciência com objetos físicos os objetos físicos realmente eles você realmente pensar como que a mente poderia se gerar de um objeto físico com propriedades de solidez impenetrabilidade cores etc fica extremamente difícil né porque a velha ideia do problema mente cérebro é os predicados as propriedades que se aplicam aos objetos físicos não se aplicam aos estados mentais mas eu acredito que se nós mudarmos essa metáfora né passarmos para uma ideia de teoria das cordas você pode ter uma metáfora mais interessante para pensar esse assunto mas eu ao longo do livro eu falo mas a metáfora pode ser melhor mesmo e tal mas eu tenho para mim que sem cérebro não há mente não é legal o Luiz Fernando tem uma pergunta muito legal para você o Luiz Fernando ele é um exemplo muito interessante do que você proporcionou para nós aqui no Brasil né o Luiz Fernando ele é um estudante de ciências fundamentais para a saúde um curso que eu acho que é novo da USP me procurou para a gente começar a trabalhar junto né ele estuda interocepção e tem uma perspectiva bem filosófica do assunto e a pergunta dele para você é essa o que o senhor acha dos estudos sobre processamento preditivo nas funções sensoriais e motoras existe um livro cujo autor não me lembro agora mas a gente jogar no Google vai achar na hora se chama On Intelligence e foi escrito por duas pessoas mas o cara que escreveu esse livro ele fala uma coisa extremamente interessante a concepção de cérebro que ele tem é de que todo todo o sistema cerebral é como se fosse um sistema voltado para fora certo é como se você pensasse na na outra ideia que existe na filosofia da mente que é a intencionalidade que todos os pensamentos são preenchidos por algo que está fora de nós até nosso próprio corpo está fora de nós tudo está para fora então ele fala que por causa disso por esse por esse fator o cérebro ele tem muito a capacidade de prever realmente o que vai acontecer em seguida inclusive as funções sensoriais e motoras é uma pena esse livro deve estar em algum lugar aqui atrás na estante mas eu eu não consigo me lembrar do nome do autor me desculpa por isso nossa muito legal João uma coisa que está me deixando bastante ansioso para te perguntar para aqueles que ainda não leram seus textos sobre a pandemia o que que você tem pensado e expressado sobre o assunto como eu falei aqui na apresentação sua você escreveu um belíssimo texto aí na edição 162 da filosofia né bom você sabe o que o que me preocupa mais com a pandemia na nossa sociedade hoje não são tanto os vírus mas os vírus de pensamento foi o seguinte nós como é possível num mundo onde se instituiu a ideia de pós-verdade administrar uma pandemia né então isso isso é o caminho um caminho para uma espécie de um pesadelo que a gente vive porque o que acontece hoje em dia por conta das redes sociais por conta das manipulações que existem dentro das redes sociais uma não é possível organizar uma sociedade né porque é tanta discórdia e essa discórdia é levada a sério porque de repente a opinião vale mais que a ciência como é que você pode organizar uma sociedade uma coletividade para enfrentar uma coisa tão complicada quanto é essa pandemia que nós estamos na verdade diante de um vírus que a gente não sabe como é que ele se reproduz temos algumas ideias né então é uma é uma coisa assim tipo bom um vai lá fala a respeito de um remédio que o remédio é bom que curou essas e essas pessoas em seguida aparece um outro que desmoraliza tudo vem o outro fala de fazer isolamento social vem o outro desmoraliza tudo e assim vamos quer dizer a pós-verdade a pós-verdade é é uma espécie assim de uma guerra de todos contra todos travada no mundo virtual então o que que o que que preocupa mais o que que vai o que que pode acontecer já está acontecendo alguém cria uma vacina né aí vem alguém outro alguém e diz não essa vacina não presta essa vacina não foi devidamente testada e desmoraliza essa vacina aí eu digo o seguinte será que algum dia nós vamos realmente ter uma vacina porque se nós continuarmos nessa sequência de produzirmos algo em seguida destruirmos essa mesma coisa eu acho que nós não vamos ter um futuro brilhante é assustador né é é assustador é assustador é e e esses livros aí que que estão no forno o que 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 você pode falar pra gente sobre eles ah bom eu tô com um forno que me dá dó é o seguinte o livro tá tá todo diagramado capa orelha ISBN tudo pronto e o a gráfica aqui a gráfica da editora quebrou então agora tem que achar outra e tal não sei mas tá lá já tava nessa editora um ano é um livro que é o seguinte é um livro de história da filosofia e todo mundo fala que que de um lado tem historiadores de outro lado tem os filósofos analíticos e jogam os filósofos da mente nesse outro lado aí pois bem são alguns ensaios onde eu onde eu falo o seguinte o que que a ciência pode contribuir para elucidar a história da filosofia e é por aí que eu envelhevo eu falo de Descartes eu falo de Wittgenstein eu falo de Bergson de Descartes eu falo do problema da interação do interacionismo de mente e cérebro do Wittgenstein do segundo Wittgenstein a influência que ele teria tido na inteligência artificial e Bergson é sobre a teoria do riso eu busco bases né correlatos neurais para o riso hoje dentro da neurociência e mostro que talvez se Bergson soubesse como eles são ele diria exatamente a mesma coisa e assim por diante tenho mais um ensaio sobre consciência que está lá e enfim é um livro sobre história da filosofia acho que deu algum corte aqui é ah sim sim pode deu um livro de história da filosofia escrito da perspectiva de quem gosta de ciência de filosofia da ciência etc e tal para além da economização de continentais e analíticos é exatamente isso é uma bobagem imagina e tem um outro livro que está acabei há um mês mais ou menos que é sobre é uma reflexão sobre filosofia do Brasil olha só isso aí foi resultado do confinamento acabei escrevendo esse livro curto de 50 páginas mas realmente refleti porque nós não temos uma filosofia quanto nós nos autossabotamos esse acho que sai logo porque agora não cai mais na esparrela agora eu vou botar como e-book mesmo porque esse negócio vai longe é essa pandemia acho que vai longe né vai vai pelo menos até metade do ano que vem mas não tem nada o Natal está aí está tudo bem nossa João que que emoção poder conversar com o mestre viu com alguém que é tão importante na minha formação na minha na minha carreira é um privilégio poder estar aqui com você é eu tomei a liberdade de tratá-lo por você claro em nome da nossa da nossa amizade apesar de toda a reverência que eu tenho a ti como um mestre obrigado eu não tenho como te agradecer pela participação aqui nesse programa que que é uma consequência da pandemia também inspirado aí pelo Caio Souto que já te entrevistou eu recomendo a todos que assistam essa entrevista em que você falou da filosofia da mente da tecnologia é verdade nossa que bom gostaria que você fizesse algumas considerações finais aí então para poder te liberar a gente quer ficar te ouvindo cada vez mais bom umas considerações finais nossa eu teria não sei teria muitas mas deixa eu ver se eu me concentro naquilo que talvez seja mais relevante mais importante eu penso o seguinte nós precisamos nos libertar da mentalidade autoritária aqui no Brasil porque a mentalidade autoritária seja de direita seja de esquerda que tem impedido da gente exercer uma certa criatividade na filosofia não é criar um sistema filosófico do zero como fizeram os nossos filósofos clássicos Kant Hegel não mas que nós possamos nos juntar aos debates internacionais da filosofia nos incluirmos nisso aí e realmente darmos contribuições contribuições podem ser contribuições boas originais eu acho que nós temos toda a capacidade para isso mas nós precisamos como parte da ideia de chutar para o lado a ideia de virar lata nós precisamos nos libertar de um ensino de filosofia que às vezes é muito autoritário o ensino o ensino de filosofia muitas vezes é autoritário os nossos alunos reclamam muito porque eles entram na graduação querendo problematizar problematizar e eles são meio que coagidos a só reproduzir o que os filósofos clássicos disseram defender sim isso acontece muito eu acho que para a gente começar a fazer filosofia tem que saber um pouco de filosofia de história da filosofia para realmente não ficar no achismo mas isso é uma parte da formação eu acho que a outra parte que está faltando é realmente dizer bom agora você tem uma base para dar os seus primeiros passos e você pode dar os seus primeiros passos eu mesmo tive uma aluna na graduação que ela veio a mim me pedir uma oficina para eu coordenar uma oficina de levantamento de problemas filosóficos em que os alunos de graduação eles caberiam a eles problematizar as suas próprias posições a partir da literatura clássica e seria interessante mas não aquela coisa de você entrar no primeiro período sem nenhuma formação em estudar da filosofia e já querer se colocar como filósofo que aí vira coisa de de hippie velho exatamente uma coisa que eu acho achava interessante nas universidades americanas algumas tinham é uma ideia é uma ideia de sociedade de debates então só que essa sociedade só podiam só podiam começar a partir do terceiro ano fosse o curso que fosse em questão né que o aluno esteja então isso é uma coisa muito interessante porque digamos assim você traz exatamente alunos de filosofia que vão ter que entender um pouco de ciência e você traz alunos de outras disciplinas de ciências de medicina etc que vão poder ter uma uma discussão boa a respeito dos problemas que podem aparecer né porque não falta a filosofia fala de tudo por exemplo o médico fala de bioética para o psiquiatra vai falar de filosofia da mente e assim por diante né é muito interessante você sabe quem foi um dos criadores dessa ideia foi o Oppenheimer ah é foi o Oppenheimer eu outro dia comprei um livro do enquanto o Dória não estava indecente comprei o comprei o livro do Oppenheimer é sobre e ele tinha as reflexões filosóficas dele e tudo e ele dizia uma coisa muito importante que uma das funções primordiais da filosofia é mediar o que os cientistas fazem com o público mais simples com o público por exemplo não leigo mas o público universitário por exemplo e que se você não faz isso se você não faz essa passagem você corre sérios riscos de cair numa espécie de fundamentalismo tanto o fundamentalismo do senso comum como o fundamentalismo científico é que são duas correntes muito perigosas exatamente fundamentalismo científico é o que faz com que por exemplo um estudante de medicina ou de biomedicina tenha total desprezo porque nós filósofos temos a dizer isso é péssimo também é muito ruim isso vai recair naquilo que você disse no início da entrevista o cerebralismo infundado fundamentalista dos neurocientistas médicos é verdade eu vejo raridades eu tive a digamos assim a sorte de ter orientado eu orientei um psiquiatra que fez um trabalho magnífico pro mestrado já passaram pela minha mão um ou dois médicos médicos que sentiam falta de uma formação filosófica é de vez em quando aparece um desses né é não é uma coisa tão comum mas de vez em quando aparece é verdade o o o Newton Santa Clara ele fez uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo agora é e eu acho assim eu tenho dois professores importantes em filosofia da mente que é você e o Alfredo né com quem eu fiz o meu pós-doutorado assim terminei a graduação e ambos têm essa essa pegada atualmente política e a pergunta dele é há contradição entre filosofia política e filosofia da mente obrigado Newton pelo prestígio olá Newton é a primeira vista eu diria que não há uma uma contradição entre filosofia política e filosofia da mente né é um exemplo que que você citou que foi exatamente é do Alfredo que eu tenho acompanhado alguns posts dele é você sabe que o Alfredo também ele é formado em economia e administração além de filosofia ele tem ideias muito interessantes é a respeito da de economia eu vi uma entrevista dele que ele gravou e foi publicou eu recebi essa entrevista porque eu recebo um meio do centro de lógica e epistemologia do grupo do grupo de auto-organização e lá estava a entrevista dele achei muito interessante mas diga eu te interrompi não interrompeu não interrompeu não imagino não então eu não vejo porque haveria uma contradição eu veria eu veria mais uma integração possível porque provavelmente nós vamos poder por meio da filosofia da mente da ciência cognitiva discutir as origens das emoções políticas que isso é uma coisa muito nova que apareceu agora toda essa conversa que se começou a fazer de discurso de ódio etc tudo isso é uma conversa muito nova eu acho que isso precisa ser um pouco esclarecido não, sim sim, verdade Alfredo ou João eu queria muito te agradecer por essa entrevista de hoje por conceder para a gente esse tempo seu que é tão privilegiado que é um tempo tão precioso nós estamos aqui há quase duas horas tomando seu tempo para considerar e eu quero voltar a te entrevistar porque eu espero que que esse canal tenha uma vida longa e a gente tem muita coisa para conversar ainda muito obrigado pela sua generosidade viu de estar aqui eu que agradeço a você pela oportunidade pelo espaço para eu poder expressar um pouco as minhas ideias muito obrigado e eu estou à disposição a hora que você quiser para fazer outra maravilha que alegria que alegria e todo mundo na próxima vai querer ver o seu roxinho vou fazer a barba direitinho porque essa hora já está crescendo você hoje escondeu a câmera só para provar que não é mais um roxinho bonito na televisão um grande abraço muito obrigado viu imagine um grande abraço a você um grande abraço até a próxima obrigado a todos que prestigiaram a entrevista de hoje realmente o professor João é um encanto obrigado gente tchau tchau